Nosso primeiro assunto do dia é saúde, porque nos primeiros meses deste ano o município de Picos registrou um aumento de 50% no número de casos de ranceníase. Tudo isso em relação ao mesmo período do ano passado. A situação chama a atenção das autoridades em saúde e exige, claro, uma atenção especial para a notificação e também para o tratamento da doença. O município de Picos tem registrado altos índices de ranceníase. Somente nos primeiros cinco meses do ano o município já registrou mais de 50% dos casos que foram registrados em 2023, totalizando 15 casos até agora. Isso tem levantado preocupação das autoridades da saúde pública local que buscam constantemente conscientizar a população sobre esses altos índices. Nossa equipe conversou com o coordenador do posto de assistência médica aqui do município, o Gilberto Valentim, que trouxe todos esses dados, assim como os sintomas da doença, para que a população possa se conscientizar e buscar os serviços de saúde adequados. Vamos acompanhar. A gente fez a avaliação dos primeiros quatro meses e ainda pegando aqui o parte de maio. A gente observa que ano passado a gente teve 28 casos durante todo o ano. Agora até 15 de maio a gente já tem 15 casos. Então nós já ultrapassamos basicamente 50% daquilo que a gente já chegou no ano passado. E a gente tem buscado parceria com as UBS, com a Estratégia de Saúde da Família, para que possa aumentar de fato essa busca ativa, porque a saúde da família tem maior capilaridade na periferia. Então a gente está tentando buscar esses casos para a gente avançar no diagnóstico. A Nascenia é uma doença inférito contagiosa, provogada por um vacilo que tem preferência pela pele e o sistema nervoso periférico. E aí as principais manifestações cutâneas são manchas esbranquiçadas, avermelhadas em qualquer parte do corpo, que tem alteração de sensibilidade. Manchas que não suam, áreas de pele ressecadas, áreas de pele que caiu pelo, tudo isso são sintomas da Nascenia. As manifestações neurais são sensação de ardência, queimação, formigamento, que pode aparecer principalmente nos membros superiores e inferiores, ou seja, nos braços e das pernas. Então esses sintomas são os mais clássicos para a gente fechar o diagnóstico da Nascenia. Já observamos que ultrapassamos 50% da quantidade de casos de tuberculose também, em relação ao primeiro semestre de 2022 para 2024. Ano passado nós tivemos 18 casos de TB durante todo o ano. Esse ano, antes de fechar o mês, já temos 11 casos. Então isso já ultrapassamos 50% dos casos do ano passado.